Eu gostaria de agradecer pela recepção, em especial ao Juarez, que fez esse primeiro contato comigo e me deu o primeiro apoio. Agradecer pela sociedade juinense, eu já tive contato com algumas pessoas da comunidade, e então agradecer por essa recepção. Em relação ao trabalho da 13ª Delegacia do Serviço Militar, nós temos dois grandes processos, que é o serviço militar e a fiscalização de produtos controlados. Eu espero dar sequência ao trabalho que o Tenente Juarez realizou. Diga-se de passagem, é importante ressaltar, nós vivemos um momento de transição no alistamento, que era presencial e agora passa a ser um alistamento online. Isso é uma mudança considerável para a sociedade, para o cidadão que precisa desse trabalho. O Juarez, ele coordenou todo esse processo de transição do alistamento presencial para o alistamento online aqui na região, porque a abrangência da 13ª Delegacia são 12 municípios aqui do Noroeste do Mato Grosso. Então é importante ressaltar que nós esperamos dar sequência ao trabalho que ele vem fazendo até o presente momento. É um trabalho em nível de excelência, que realmente contribuiu para a melhoria do serviço prestado ao cidadão. O que nós esperamos realmente dar sequência nesse trabalho é implantar alguns aprimoramentos, que é natural, que se busque sempre melhorar o trabalho. E, em última instância, atender bem o cidadão de Juína e da região noroeste, que nós temos responsabilidade, que é a área da abrangência da 13ª Delegacia do Serviço Militar. Presidente, nós em nome da Rádio TV Nazaré, nós gostaríamos de desejar uma boa, né, boas-vindas, né, que o senhor tenha aí muito sucesso, que Deus abençoe o senhor nessa caminhada. É, eu agradeço pelas boas-vindas, eu espero contar com a parceria em especial da Rede Nazaré, dos veículos da imprensa, dentro de um princípio constitucional da publicidade, o Juarez já citou, hoje o Exército se preocupa muito em divulgar suas atividades, para que o cidadão, para que a sociedade saiba o que está acontecendo, tenha acesso à informação. Nós esperamos contar com a parceria de vocês nesses dois anos, 2017, 2018, e que essa parceria possa frutificar e que isso possa prestar ao cidadão um melhor serviço, que é o nosso foco em última instância, atender bem o cidadão de Juína, do noroeste do estado do Mato Grosso. Muito obrigado.